salve salve galera amigos internauta mais uma vez a pedido dos internautas estamos aqui na fazenda miã que teve seu apogeu no ano de 1940 vamos fazer uma caçada aqui nesse local hoje o problema é que está muito mato mas vamos ver se a gente acha alguma coisa vou ligar o aparelho para ele reconhecer o solo maravilha ligado aí galera vamos que vamos o difícil é que está muito mato né galera e colocando o aqui é a linha de pessoa que faz a linha né galera e ao final vem aqui e depois tem a terra E aí galera, aqui o massa está muito alto, aqui não adianta não, vamos mais para cá, é galera, quem sabe hoje... E aí galera, estamos aqui no vilarejo antigo, vamos ver se tu acha alguma coisa aqui ó, vamos ver o que tem aqui galera, vamos ver o que tem aqui galera, vamos ver se vai dar, a terra aqui é dura demais ó, vamos ver, mas jamais né galera, o pessoal ia esconder a sua felipe aqui né, a terra aqui ó, tem que ser com enxadama aqui galera ó, aqui é muito duro, vamos ver... Está profundo, aqui está com jeito de ser lacre ó, lacre então vamos, já que a terra está dura e é lacre, vamos partir com a outra, vamos ver... Então galera ó, esse local aqui ó, eu já estou me sentindo arrepiando ó, aqui tem uma energia muito forte, uma fazenda que aqui na realidade é essa parte aqui, aonde era o escritório do chefe, dos administradores, enfim, mas uma energia muito forte mesmo ó, chega até, chega até arrepiar galera ó, mas vamos fazer uma porquisa, com toda a licença, aqui tem um ferro, deu um, aqui também, aqui tem que ser muito, por causa do que o pessoal que corta lenha quando foi desativada a fazenda aqui, aí eles colocavam lenha aqui ó, para carregar os caminhões, então aqui vai achar muito objeto de... Vamos ver aqui, ficou aqui ó, finalzinho igual ó, só que vamos ver se a terra está dura aqui, galera, o negócio de colocar a terra dura tem que trazer um enxadão né galera, vamos ver se dá, aqui ó, vamos ver se dá uma achada aqui galera ó, fazer a coroazinha, ó, parece que já bateu hein, vamos ver... E, vamos lá galera, vamos ver se dá uma achada, alguma coisa para resgatar a história do passado aqui galera, Hoje eu não trouxe o enxadão, vamos ver, vamos picar a pedra aqui galera, vamos ver. Aqui ele pega a luva, daqui a pouco eu pego, por enquanto a cama é que se pegou, né galera? Mas aqui pode ser prego. É uma pedra aqui galera, se fosse uma pipita, vamos ver, está continuando aqui, está profundo galera, profundo, vamos tentar. Ainda bem que eu amolei. Dá para onde? Se não, nem isso dá para fazer. Mas o que vale galera, é a aventura, olha que terra. Daqui a pouco eu estou achando a água aqui né galera. Vamos ver, quem sabe está aqui escondido o tesouro aqui hein galera. Vamos lá. Olha que a fundura já tem mais ou menos uns 40 cm. Vamos lá. Agora deixa eu limpar aqui para ver se já saiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu não te dou aqui ainda. Ainda está aqui ainda galera. Ainda está aqui ainda hein. Está profundo hein. E esse aparelho. �� pegar profundo. Vamos ver se está próximo. Vamos ligar oиinho. Tá fundo hein galera Só botar mais um pouco Sem preguiça Sem preguiça de Quem sabe né galera Esse trabalho aqui merece até O like Merece o like hein galera Aqui Tô suando E mais hein Olha a fundura no buraco galera Ainda tá Pelo que eu tô vendo tá mais pra cá Vamos lá Muita pedra hein galera Esse foi de Vamos lá Vamos ver Agora tá perto galera Galera Já continua aqui galera 25 galera Eita Será que agora Achou galera Vamos que vamos Dá uma olhada A fundura do buraco galera O suor tá Opa bateu Bateu Opa Será que é Opa 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 Tô vendo Tô vendo aqui a pontinha galera O que será que é Será que é Eita nóis galera Chega a arrepiar galera Nossa arrepiou Achamos Mais de 40 centímetros Vamos ver Ah não galera 40 centímetros galera Olha só Uma latinha de alumínio galera Quantos anos faz que essa latinha não tá aqui ó Mas Valeu o achado né galera Chegou até É suar galera Olha galera Um trabalho desse Merece um ar Aqui não merece não Fala sério hein galera Latinha de alumínio Mas tá valendo É uma chave Eu vou deixar aqui Depois vamos resgatar Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Com a máquina 40 centímetros Já tem mais Já tem mais coisa aqui ainda galera Será que é outra latinha Mas tô pegando a mesma latinha aqui galera Mas também Aí não dá não né Ainda tem Tem outra aqui ó Vamos ver Vamos ver Vocês Já tem mais aqui, mas logo eu já imaginava né, onde tem no meio da estrada, das casas o pessoal ia enterrar o objeto valioso, não tem como né galera, vou dar só uma olhada aqui, e ainda tem alguma coisa aqui, e tá batendo o mesmo ID da latinha, eu acho que a pessoa pegou aí, mas aqui não dá para botar não galera, olha só galera, a natureza, olha o bichinho, coitadinho do bichinho né, isso aqui é o bichinho que é bom para pescar né galera, vamos deixar ele aqui ó, aqui ó, vamos colocar um coisinho em cima assim, para que nós não maltrata o bichinho não galera, e é aqui, vamos fechar o buraco, e isso tem que fazer galera, foi a noite, um bicho vem, cai aqui ó, machuca, quebra passa, aí ó, fecha o buraco, e ainda ponha, coisa de volta aqui galera, isso sim, é galera, aqui a latinha vai ali, vamos dar mais uma pesquisada aqui, essa capa do culinar aqui, vamos, aqui tem bastante prego ó, bastante coisinha, mas é tudo, tudo lixo né galera, aqui ó, vamos ver, vamos ver se está raso aqui, tem um negócio raso aqui ó, opa, 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 tem algo aqui galera, opa, será que é agora? vamos ver, aqui, o que será que é hein galera? continua aqui, que pedra bonita, cristal hein, que magnífico hein, aí sim galera ó, já pensou, já pensou se fosse um diamante? mas não é né galera, vamos deixar aqui, só vamos ver o que tem aqui, tem alguma coisa aqui galera, vamos ver, tem alguma coisa que tem, tem alguma coisa que tem, tem alguma coisa que tem, não essa pedra não, está aqui aí né, enterrado já baixei aí galera aí galera olha só galera enterrado muito antigo isso aqui deve ser veneno veneno de matar seca em minuto spray multiuso isso aqui eu acho que a pessoa que trazia pra poder pichar aí né galera da marca decor spray multiuso aí galera não deixa de ser um achado né mas vamos resgatar da natureza vamos deixar aqui depois vamos estar recolhendo e levando levando embora vamos fechar o buraco galera uma chave aqui nessa parte foi essa lata a latinha de alumínio enfim fizemos uma pesquisa realmente aqui na estrada aqui jamais os moradores antigos os administradores iam enterrar as coisas aqui no meio da estrada né galera isso não tem fundamento e essa essa lata de pichação dá até pra ver galera pela cor que está aqui estampado aqui foi utilizado aqui galera foi utilizado que dá pra ver foi utilizado aqui um local histórico desse um enfim né galera dá até um sentimento de tristeza quantas pessoas que aqui trabalharam contribuíram hoje são esquecidos pelo tempo né galera olha lá o guardião galera o guardião do local ó aonde nós passamos ó essa é das bravas hein galera ó tá vendo galera ó o guardião ó nós vamos é sair daqui já galera vamos sair eita nós vamos correr vamos correr eita nós hein todos atacados pelo guardião do local galera que coisa ó passa até do outro lado ó é galera vamos estar finalizando aqui porque estamos seguindo os alivinhos os alivinhos treu galera feis an euch